E olha, começa daqui a pouco em Rio Preto o importante evento da Igreja Católica. É mais uma edição do Beracá, que tem o apoio do nosso SBT Interior do Bem. Melissa Alcântara. Está quase tudo pronto para mais esta edição do Beracá em Rio Preto. Vão ser vários espaços e diversas atrações nestes dois dias de evento. A Renata Correia é uma das organizadoras e vai contar um pouquinho pra gente. Renata, pra começar, o que é o Beracá? O Beracá é um evento promovido pela Renovação Carismática Católica da Diocese de São José do Rio Preto, já há 22 anos, e que é um momento especial de evangelização, onde a gente se organiza para poder proporcionar para as pessoas um encontro pessoal com Jesus. E o que vai acontecer aqui no Recinto de Rio Preto? Hoje, sábado, a partir das 16 horas, nós já estaremos reunidos. E durante o evento, então, nós temos celebrações eucarísticas, muitos shows, pregações. Temos espaços também de evangelização para as crianças, evangelização para os jovens. Enfim, é para toda a família. E a entrada, como é que funciona? A entrada é gratuita, nós só pedimos um quilo de alimento não perecível, porque aí nós também destinamos todos esses alimentos às famílias carentes do município. E a música é um ponto forte desse encontro? Com certeza, o Beracá é movido à música, né? Temos vários espaços, né? Temos um palco central, onde durante a maior parte do tempo, né? É conduzido por músicas. E temos também os módulos, as tendas, onde acontecem as pregações e também música. Tá certo. E ela falou em música, vamos ouvir então um pouquinho de música, do que vai ter durante esse Beracá. Chama de amor Acende meu coração Chama de amor Nos guia até o céu Chama de amor Acende meu coração Chama de amor Voltamos aos estúdios Nos guia até o céu Muito bacana. O recinto de exposições de Rio Preto fica na rua Daniel Antônio de Freitas, número 115, no Distrito Industrial. Os portões abrem às 4 da tarde e só reforçando a entrada de graça, mas quem puder levar um quilo de alimento não perecível será muito bem-vindo.